A gente sabe que existe bastante ferramentas que nos ajudam a trabalhar com a inteligência de negócios das empresas, que são realmente proprietários. E hoje vou trazer para você uma ferramenta aberta para os pedidos, para os pedidos de licença. E eu não vou falar só sobre as ferramentas, na verdade, a ideia era para você fazer uma visão que vai ser conhecido para contribuir e ter um projeto de viagem de empresas ou até usar completamente as comunetas para ajudar sua vida. Então, o impacto da sua paixão na vida da pessoa? A gente vive com a sociedade, a gente tem cada chance mais lucrado e transparente. A gente sabe que as pessoas querem transparência, as empresas querem transparência. Elas diminuem isso, seus funcionários, seus diretores. E a gente também cumprir todos os governos. Nossos governantes buscam transparência. Certo? O que é humano, a gente tem que entender e confiar com as pessoas. A gente tem que viver uma sociedade transparência e segura. Mas o que é fato isso? Como fica possível? A gente está no evento do sistema da informação e a gente está com o computador. a gente está nos ajudando a transformar a nossa vida. Se a gente conversar com as nossas avós, a gente vai poder perceber como as coisas mudaram. Eu tenho algum avó que já está com 22 anos e eu converso com as nossas avós e eu tenho alguma coisa mudada, né? Hoje eu tenho uma avó que eu trouxe esse posto para vocês terem ideia. Conhecimento é poder, né? Na verdade, um pouco em curto é um pouco fácil de ganhar. Então a gente tem que buscar vocês, vocês. A gente tem que buscar clientes e clientes. É a mesma coisa com as empresas. Como é que uma empresa consegue ser poderosa? Como é que uma consegue evoluir? Então, existem algumas perguntas que a gente faz. Por exemplo, falando do bairro de dinheiro, quanta carteira ele passava por gasolina? Qual é o meu produto mais sustrativo? Quem é o meu melhor vendedor? Quem é a minha maior despesa? Qual é a minha maior despesa? Como é o meu posto de gastamento? E uma série de perguntas, né? Qual é o meu produto? Quem é o meu cliente? Quem é o meu cliente? Qual é a segunda atividade do projeto de cliente? Qual é a minha marca? 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 Hoje, claro, existem revistas sociais. Elas sempre se levam a sério. Então eu consigo, através dos temas, perceber a minha marca, a comunidade. Eu trocaria no Facebook, no Twitter e eu fui cuidando bastante legais sobre isso. Os desafios que a empresa tem, né? Tem recursos, também que elas têm. Tomar melhor decisões. Profissionalizar a seleção da empresa. A gente vai dar de forma habitável o dinheiro que tem. A gente quer ser mais feliz. Todo mundo aqui quer ser feliz. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente tem mais atenção na nossa família? Como é que a gente comparação com a gente juntos? Como é que a gente consegue ver com a gente que deu nessa? Quando eu estava indo para cá, eu tive a oportunidade de chegar a parte com o senhor. O senhor fez um vídeo seguinte. E uma pessoa que fez o dinheiro com ele, ficou dois vezes em casa com ele. Dois vezes. Ele deixou um pouquinho no aparato, dois meses. Precisamente a pessoa pegou. E, taxa-se novamente com ele, a gente entregou. E a pessoa falou, nossa. Cidadinha, né? Que bom. E as pessoas já... A gente fez com a gente mais honesta. Não tem muito. Então, como é que um sistema pode fazer com que a minha cidade seja mais honesta? A minha empresa, eu, sensualmente, né? Como é que eu possuo um mundo melhor? Como um mundo de tecnologia, inclusive, integrado, pode melhorar a sua vida e a sua empresa? Quando a gente pensa que a gente olha, a gente olha. A gente pode focar no agregamento pessoal. Então, a gente abre um pouco o leque de possibilidades. A gente vai ver que uma única ferramenta, talvez a gente não vai entregar o que eu quero. Então, eu posso ir atrás de vários outros ferramentos disponíveis e integrados. Então, quando eu falo que a comunidade é livre e integrado, eu falo que não é tanto complicado, só que eu vou voltar a aumentar, porque é a única solução. Às vezes existe uma solução em que a gente trabalha. Eu vou tentar construir um pouco técnico com vocês. Eu tenho uma empresa onde as pessoas, elas juntam mais a parte de negócio. Então, quem tiver interesse na parte técnica, depois pode ir procurar e pode usar vocês, porque eu gosto muito dessa parte técnica também. Então, qualquer pessoa ou organização tem dados para analisar. Tudo começa com dados. Então, imagina que vocês, hoje, profissionais de compatibilidade, de instituição, advogados, eles têm dados para ser analisados pelos professores. E como você analisa esses dados, né? Então, qualquer pessoa ou organização tem que analisar seus dados de forma organizada e confiável. Aqui eu tenho três exemplos de dashboards. Então, são painéis que ajudam o meu disponibilidade para a construção de uma maneira tratada. São dashboards, né? As pessoas gostam de dashboards, ou painéis, painéis de controle. Não quero comprar. Eu acho que quando a gente vai comprar um carro, a gente vai deixar esse carro com um computador de bola, uma série de coisas, né? O que a gente não está nos dando é a boa oportunidade de comprar uma máquina. que a gente não está nos dando é a boa oportunidade de comprar uma máquina. Algum caso, eu acho que a gente tem por exemplo... o... 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 a mesma coisa que a empresa, mas não existe uma empresa que não tem, de repente, o velocímetro. A gente pensa que isso não existe, mas isso não existe. Quanto empresa que você conhece, não existe. E o dono, ele nem está de acordo com o que ele está ganhando, quanto ele está gastando. De repente, está tudo no fim, né? A gente vai dar certo. A gente vai dar certo. E, de repente, está 20 anos dando certo. Ainda não poderia ter um painel de computador dentro da área. E aí, quando eu vejo vocês, eu penso que, portanto, a gente pode entrar no fim, de repente, na cidade, na feira, até na sobrinha. A pessoa também, né? Ela precisa ter mobilidade. Então, o homem que descobriu que precisa de celular e de tablet. Eu confesso com o que eu tenho que estudar. Eles chegaram para mim e falaram, olha, não pode mais usar o celular, não pode mais usar o tablet. E, de repente, eu sou meio de 36 anos na faculdade. A pessoa provavelmente, em crise de cultura, pessoas, elas teriam, examas acoplados com a filha. E um dia, aqui, eu falei, nossa, vai ter que passar a outra. E foi 2 mil, nem existia com os vênios, aparelhos da gente, né? E depois eu percebemos como a sociedade criou os serviços de soluções e a gente está cada vez mais evidente. Então descobrimos que não conseguimos viver sem a mobilidade. E hoje temos sistemas com mobilidade. Seriam capazes de não poder estudar as suas perguntas em qualquer lugar que o mundo. E aqui, vocês, por exemplo, nunca tinham um sistema de violência. Eu lembro que, há um pouco atrás, eu tinha uma grande cidade que era controlado nesse serviço de viagem. Então, como eu trabalho muito viajando, desde a gente estudando dinamínico, folia, autologias, eu sempre fui por aí, viajando. E eu não tinha controlado nesse serviço, mas eu não sabia quanto eu estava gastando. Eu não sabia, por exemplo, que eu tinha explorado um vídeo ou não. E aqui eu consegui deixar um pouco, meio complicado, assim, pra construir um fato. Então, eu voltei ao sistema. Não sei se vocês já trabalhavam com o Android, com o Google. E depois vocês tiverem procurar na internet, se chamassem Outro Fato. Junto com o marido, com o amigo. Depois a gente convidou um outro professor. E aí a gente comprou o sistema pra gente ter um bolso. E aí, aqui eu consegui ajudar. Então, sim. Fiz um sistema pra mim, dedicado no Android, no Google Market, né? Fiz com o Android, dedicado. E hoje, autenticou tudo. Então, pra mim, quero que eu. Então, eu vejo vocês. Eu vejo esse bom combustível de boa. E de móvel. Mas, nós estamos no sistema desse. Hoje, a gente já está trabalhando mais a questão de analisar o dados. Usando o nosso alimento. Usando o mercado. E outras condições. Mas, essa particularidade, né? Imagina você pegar um sistema e dizer, qual é esse dado, né? Porque, como eu vou arranjar os dados? Os dados são os dados mais físicos. Então, eu tenho um sistema de análise de dados. Então, eu tenho os dados. Se você tem os dados, eu posso analisar esses dados. Então, análise de dados. Gostou de informações consolidadas. De analisar cenários. De analisar os dados de forma muito detalhada. Quando eu falo muito detalhado. Vocês já passaram por isso. Não é caso que você vai conversar com a gente com o diretor da empresa. E ele fala. Qual é o que está aqui, nesse paginzinho. E ele mostrar as despesas. Na verdade, eu estou falando de um cenário que analisar as despesas da empresa. Financeira. Então, eu preciso que eu controlasse as despesas. E conseguir navegar. Navegar a gente não. De trios altos. Mas, tudo mais, navegando. Até que eu sei. Aquele filho que eu compreço. Se eu estiver controlado em uma despesas. Eu consigo fazer. Foi uma forma de engenhar. É. Que tem que usar uma pessoa. Eu consigo cruzar essas despesas muito. É. Estamos extremamente ligados. E preocupados com todo o país. Queremos controlar tudo. Eu não sei vocês, pessoal. Mas, a gente fosse aquela testemunha. Na casa do nosso celular. Inclusive, sentado. Então, cada coisa que eu gasto. Eu gosto de saber. Tem uma estratégia para analisar isso aí. Fica meio chato. Mas, quando a pessoa toma. Quando a gente consegue saber. Quando a gente ganhou. Quando a gente ganhou. Isso é aquela coisa desbagunçada. Né. E depois eu posso usar os amigos para analisar isso. Esforço. Né. Na verdade. Quando a gente esteja bem pouco. Provavelmente. A gente sabe que isso vai passar. Quando a gente vai falar. Nossa. Eu nunca peguei controlar o produto. Vai dar muito trabalho. Aí, o início. O início. O início. O início. O início. O início. Os computadores. Por que não deixar esse trabalho duro. Para usar as informações. As informações. mutualizados. De uma forma organizada. Essas fotos da 2. E usando o nosso clima. Para criar. Sacramentos de dados. Porque eles não usaram. Esse clima para otomar 애casões. Então no início. A gente fala que esse. Então, eu já vi o ângulo do que a gente fez, que ele também, superlegal. Não sei se contou a gente já me avisar a gente, mas se nós tivermos um problema dele, é um documento manual, não trabalha nada. Então, eu não conheço ele que desenvolveu, mas eu queria dar o meu quadro mesmo. Tem que ter alinhado. É o que eu estou usando hoje, que é o que eu acho, para fazer uma inclusão. Pessoal, o fenômeno é só prático. Eu mesmo uso ele muito, muito. Mas, quando eu estou trabalhando com muitos dados, existem outras ferramentas que eu posso utilizar. É o que eu preciso achar, o melhor. O arquivo é o acidente, principalmente poderoso, de todas as nossas ferramentas. Mas, às vezes, com o emprego, com muito pouco de dados, a gente tem que atrair a situação de materiais. Então, é uma ferramenta específica para trabalhar com maior qualidade. Então, e aí é uma história. Então, com o investimento zero em só, zero a ver, não tem que ser. Existe como você pegou uma questão que você pagaria. Então, existe uma rotina, existe uma rotina, existe uma rotina gratuita, e você consegue realmente encontrar muita desigualdade. Eu falo isso comigo, já fiz isso várias vezes. Então, desde que você, então aqui, os homens têm uma farmácia, os homens conseguem, assim, entrar as coisas muito bem, ou uma empresa no supermercado, a gente já fez o investimento no supermercado. Mas, qualquer empresa que está com essa necessidade, a gente protege até aquela forma, pode salvar muita coisa. E, com uma ferramenta gratuita. É possível, como está no projeto de viagem de história, então, vai nesse momento, a gente vai melhorar, os melhores, os melhores pessoas que tornam a sua empresa. Então, a gente tem a inscrição, como tem a inscrição, a inscrição. O projeto é uma empresa que trabalha em situações livres, com cargos para viagem. Quando eu comecei a empresa, eu não sabia que, hoje, eu estaria tendo uma palestra, com o seguro, com o seguro, eu não sabia que eu teria a oportunidade de contratar pessoas, eu não sabia que, por causa da minha empresa, eu ia poder viajar, por exemplo, para Moçambique, fazer um projeto lá, basicamente lá. Sabe? Muitas outras coisas. E tudo graças a uma família à pé. Uma empresa com uma família de software, a gente pode ter nisso, mas é uma família gratuita. Qualquer pessoa pode baixar e usar. Agora, a gente tem alguns, cinco anos, desenvolvendo os nossos melhorios. E, verdade, é um histórico. Obrigada. Então, por exemplo, em consequência, vocês usam o Linux aqui. Eu sei que o que é um uso, tem ele mais pena usá-lo. Por exemplo, em consequência, você está usando o computador 10, que é um computador 1, é baseado aqui. Até onde eu tenho o Linux, que é uma distribuição única. O Linux. Ou seja, com o iPhone, tanto esse produto que o pessoal pega, muitos são felizes, e a gente coloca o talento deles, e aí a gente acabou comentando com um exercício, ou com alguma coisa. Tá? Então, quando eu venho com a construção de viagem, a gente tem que pensar em pessoas. Por isso que vocês que estão aqui, vocês podem fazer parte do grupo de pessoas. Por que eu preciso de pessoas? Porque eu nunca fiz um projeto de viagem, só olhando ou só olhando o computador. Um super rápido. Eu preciso conversar com o dono da igreja, eu preciso conversar com contador, eu preciso conversar com ele com um diretor comercial. Eu preciso só coisas de pessoas. E, às vezes, o computador pode ser com você, ou a iniciativa do computador pode ser com você. Então, eu preciso envolver pessoas. E, até, a equipe de viagem, é um perfil um pouco diferente, desde o profissional de sistema de informação, ou desde o profissional de informação de mágica, do administrador, porque a gente está lidando com estatística, tecnologia e negócio. Então, se você gosta de tecnologia, negócio e estatística, deveria aviviar e quase atravessar. Você gostaria de trabalhar todos os dias, nas suas vidas, conversando com pessoas, entendendo todas as dificuldades, todos os problemas, e, no final, devem ter entregado um papel, ou um cubo rato, que é o que eu vou mostrar para vocês, muito fácil de funcionar, ou um relatório, desde a situação de informação, porque não trabalha nada. Eu vou contar um pouco mais sobre isso. e, por exemplo, existem raros, mas, por exemplo, existem setores, porque a gente não tiver um bom pagamento, então, um bom setor, pode ser um setor que dá na nuvem, e a gente tem setores em um ponto muito baixo, na nuvem, e os tipos de software, e não só os tipos de software, pode ser aberto, fechado, mas, pelo que você quiser, aqui eu vou dar uma discussão para vocês, se eu já estou pedindo. Então, de uma forma bastante resumida, as etapas de comércio de viagem, a gente chama de 4. Pessoal, a gente vai ter essas coisas, em poucos detalhes, em poucos processos, mas, de uma forma geral, é que, para eles, dados do grupo, o que é dado grupo? Dado grupo, de repente, é uma planilha, que é alguém, ou é uma consulta, um banco de dados, como você traz todas as vendas, da empresa, da ação, às vezes, a gente tem que usar esse dado, isso é o que se chama de origem de dados, e, carrega esses dados, às vezes, os dados devem ser transformados, né, transformar esse dado, às vezes, pode ser uma diferença, o que fazer, pode ser uma combinação, às vezes, eu vejo as pessoas, elas chegam para a gente, e falam assim, eu tenho 5 sistemas, principalmente, é, uma prefeitura, eu tenho 5 sistemas, todos, tem um radar, eu consigo combinar isso, tá, então, uma ferramenta dessas, que eu, 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 E eu aplico tudo isso, transporto meus dados e carrego eles em um local único. E é aquele passo a ter, a minha consciência, importante dado. Aquele lindo sistema que tem um trabalho importante para mim, para a produção do negócio, que é a parte corporacional. Mas na última, eu toco decisão em cima desses sistemas que eu desenvolvo para a tomada de decisão. Então, o terceiro passo é o passo de analisar os dados que eu posso criar, quando eu crio um relatório, eu posso criar um relatório no nosso sistema. Provavelmente eu fui no terceiro passo a noite. Eu envio o meu sistema, por exemplo, de controle e serviço sociais. Eu não posso fazer um módulo de relatórios, fazendo uma transcrição desse sistema? Ele pode. Então, a gente chega de uma base de produção. Ou seja, ele tem um problema de sistema que é tão importante que eu toco a transcrição desse sistema e ele, a mídia confusca, prejudica o corpo, o comportamento desse sistema. Então, a gente pode ter uma base de supermercado, né? A gente, o mercado de fatos de finanças. O que acontece? A gente vê o supermercado. Ele não pode ter um sistema lente, na hora que eu vou comprar alguma coisa, o sistema vai dar uma patrão parada. Então, a gente não é como consultar esse sistema. Se eu for que consultar esse vídeo na aula, eu já estou isolando, tendo muitos problemas. Então, se eu tenho uma série de atalhos na Coreia, que é que o sistema troca mais para a transcrição, vai ser mais rápido, e eu não vou ter tantos problemas. Ele também não vai ficar crítico. Evite que o usuário tem tanta consulta nesse sistema que derrubou o sistema. Derrubou o sistema de tomar um investidão. Não a minha empresa. Ele colocou o sistema operacional lá para as minhas empresas funcionarem. Então, eu tenho esse país. Eu tenho uma Coreia. Eu tenho visões públicas. Visões públicas, para quem não conhece, é uma área de contato. Então, eu vou ver se eu fico mostrado a vocês, de forma real. Mas, eu tenho que confirmar toda a sua personalidade. Ela já cabia isso. Ela já conseguiu. E o último passo é a parte da utilização do projeto. que é melhoria os novos de comunismo. Então, eu vi um pouco de uma grande coisa. Esse mês, elas são fáceis. Então, a gente mantém isso. E melhorar. E, provavelmente, é um monte de mais coisas. Então, esse é o exemplo que fica um pouco confuso. A sua habilidade está utilizando nessa área. Mas, para quem gostaria de trabalhar com viagem, você pode trabalhar em qualquer uma dessas áreas. Na parte de comunidade que você analise, né? O computador, o PCM, etc. De repente, você pode ser a pessoa que usava de dados usados. Então, isso é uma parte da minha ideia. De repente, você é uma pessoa que pega esses dados, de tantas formas, faz um monte de coisa que carrega isso. De repente, você é uma pessoa que cuida dos seus dois reais. ou você pode ser a pessoa que toma decisão. É o notificamento celular. Uma vez que a gente está com a internet, mas não podemos mostrar para você. A gente pode usar, quando tiver as RPMs de celular, pode tomar decisão mobile, pelo sistema aqui. O que existe aí, né? Vendendo um pouco do nosso trabalho. A gente fez um produto, que é o que se chama de... A gente faz isso como isso. A gente pegou o pessoal, a gente tem que procurar esse trabalho e montou um produto que é completo. Então, eu venho lá. Um diretor de diário, que você manda. Então, eu sou uma empresa pequena. Eu não tenho dinheiro para a pessoa que vai em infraestrutura. Eu vou lá encontrar um serviço, vai ter um serviço barato, e eu dizer que a gente ainda não é um serviço. A gente tem que procurar hoje. Amanhã eu ligo demais, e a gente tem que procurar dois usuários. Um sócio ou outro sócio. Ah, agora eu preciso fazer uma coisa. E aí a gente tem que ir na lube. Então, a gente tem que ir na lube. A gente tem que ir na lube. E você não precisa se preocupar, né? Por exemplo, com manter a infraestrutura. Se você quiser manter a infraestrutura, não tem problema. A gente também está pegamento. A gente vai precisar de fazer isso. Mas, às vezes, tem leite que quer. Tem criador de leite, por exemplo, do, sei lá, para pegar uma fazenda, a gente não quer fazer leite. A gente quer ter o leite. Então, tentando de não ter as informações que a gente fica na palma da sua mão, tentando de ter literatura para as informações que você precisa para trabalhar na estratégia, às vezes, né? Às vezes, está discutindo... É... Você está na situação, né? Você está na situação, né? Você está na situação, né? Na verdade, esse sou eu, porque a gente tem que tomar decisão. A gente tem que tomar decisão. E, às vezes, eu não tenho assuntos no que é a experiência que eu preciso. Então, a gente também está sendo muito bom. Apesar de ser insuroso, né? Então, a gente compra um produto e ele é um serviço, sabe? Hoje, você não tem quem para perder. Hoje, a contrada... A gente frequentou cinco anos de experiência com o Forte Livre. Acho que sim. Muito legal fazer isso, porque eu consigo ter um produto que, de repente, uma Coca-Cola tem, super caro, super caro. Então, tem essa dança. Então, a gente tem soluções verticais envolvidas. A gente tem solução para varejo, tem solução para... eh... febrituras, tem solução... para uma série de órgãos públicos, coisas que a gente foi fazendo. Né? E também pode fazer solução com cuidado. Então, vocês, que podem perceber, que a gente já levanta... de... um guiar... na área... tal, como eu fiz, eu consegui. E vou ver isso, embaixo do solo. Né? A gente... faz o objetivo. Você pode falar, não precisa, olha... é... quando eu comecei a empresa para a universidade, se eu acreditar que eu não poderia fazer isso, eu vou ter a fazer. Então, primeiro que eu acreditar, é... saber se a gente tem que aprender, voltar ao ambiente de rede. Sem trabalho. Então, o que é isso por tente, toda a gente tem que aprender o que eu estou falando é novo. Vamos cuidar do que tiver o cliente, Ou a gente pode estar na infraestrutura, a gente usa o lado, eu vou precisar mesmo, se a gente não tem que pensar acabando. E... o que a gente fez para facilitar? Dados por tente, a gente acorda no layout, tá? Esse layout pode fazer a gente de dados de vendas, e a gente tem integrador, que é um exercício de fazer um trabalho de integração que é feito uma vez, para cada final, e não gravar ali nada, e a gente integra ele. Depois que eu tenho os dados, pessoal, números, números de partes. Agora, a gente tem que fazer isso aqui, mas eu quero mostrar uma posição que é... é misturada, essa parte é fácil, essa parte que você faz, a gente mistura também. Aqui, se você quiser, existe durante tudo. Ou seja, o seu trabalho, entregar os dados, e dizer as perguntas de negócio. Então, por exemplo, eu quero saber quanto eu peito para o meu cliente... X. Aí, você fala, como é que eu vou saber isso? Tem esses dados aqui, você passa com o dado para a gente, e a gente mostra isso para a forma que você quer. Então, toda a parte de IPL, que a gente transforma uma quantidade de dados para o cliente, para o cliente, para o cliente, para o cliente, a nossa publicação conectando no seu banco, ou na nuvem, pela forra, testa, tudo isolado, data a mais, a gente pode usar, por exemplo, algoritmos para fazer a eliminação, ou cidades na nuvem, segurança da aplicatura dos dados, suporta alguém em produção, a gente tem uma equipe técnica, que trabalha no solto. Esse solto é o medicamento, e todos os conjuntos de ferramentas, e esse é isso. E a gente colocou uma profecia da comunidade. Se você quiser procurar, eu tenho um blog, um nome de texto estranho, que vai se chamar blog.professorporugio.com. Eu conheço as duas pessoas a entender sobre a área de história que pensavam em português que estavam realizando a perspectiva da gente. Então, antes as pessoas, quando começaram a pesquisar a área de história que a gente caiu no resultado, ele, no tempo que eu estava lá, fazendo a mesma coisa que a gente chamava, e eu caminhei com bastante gente, e fui alcançado também, muito de empresa. Então, hoje, depois que a gente sabe mais, a gente pode conquistar a quantidade de gente importante que a gente tem. que a gente tem muito orgulho, e muita dificuldade de trabalhar com empresas assim. Então, realmente, às vezes, a nossa vida, ela vai falar, e você fala, que bom, a gente tem muito orgulho, e muita dificuldade de trabalhar com ele, porque a gente ensina muitas coisas. Então, eu queria mostrar para vocês, né, o que eu tinha que planejado, eu vou mostrar na internet. Então, a nossa percepção mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma versão que eu tenho aqui, que é uma versão padrão mesmo, mas eu queria mostrar na sua versão. então, vamos ver se consigo, tá? A gente tem meus contatos, quem quiser se encontrar, a informação que eu coloco, pelo Google, vou me mandar nele, também vou estar aqui disponível, quem quiser pegar cartão, meu Twitter, meu blog, tem muita coisa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu quero mostrar só uma coisa, que é o seguinte, né?